Olá, irmãos e irmãs do meu coração. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um vlog pra vocês. Hoje é o vlog do nosso dia. Na verdade, quantas horas? Muzi, fala oi, pessoal. Olá, gente. Agora são exatamente 11 horas e 3 minutos. Ai, meu Deus. Agora eu tenho relógio na minha frente, no meu carro novo. O painel tá aqui, gente. Tá aqui dentro das horas. Deixa eu mostrar pra vocês. É verdade, gente. É 11, 13, 13 grau. Agora eu posso mostrar tudo pra vocês. 26 de março, no dia de hoje. Claro que vocês não estão vendo em tempo real, vocês já sabem, né? Mas no dia de hoje, 26 de março, essa hora aí, nós estamos aonde, Muzi? Nós estamos aqui no contentor de doação. Por quê? Estamos fazendo um destralhe, que eu falei pra vocês que ia fazer aos poucos lá em casa, gente. É sempre tirando bagunça. Meu Deus. Aí que você vê, né, Muzi? Tanta coisa boba que a gente guarda, coisa que a gente não usa de jeito nenhum e que é útil pra outras pessoas. Então nós trouxe agora, vamos pôr ali. E vamos começando mais um vlog. Deixa o seu like no início do vídeo, porque irmão quer irmão de verdade, irmão quer irmã de verdade, faz o quê, né, Muzi? Deixa o seu joinha aí e se inscreve no canal. Deixa o like no início do vídeo. É, o joinha. E os novos que chegaram agora, faz o quê? Se inscrevam. Isso. Tem que se inscrever. Pra acompanhar essa família simples, que fala, erra, gagueja. E gagueja, que falha, mas continua, que persevera, e que é um povo vencedor em Cristo Jesus. Amém, amém. Ah, gente, eu acho que eu nunca mostrei pra vocês ali, ó. Tá vendo? Tem uma parte de colocar óleo, né, Davá, também, né? Eu quero começar a juntar os óleos, Davá, pra trazer. Será que não é nem usar óleo, né? Pois é. Gente, não trago porque eu não uso óleo, é muito raro. Bom, vou preparar um vidro lá pra guardar aí, ó. Eles pedem pra colocar, né, no contentor de lixo de óleo alimentar usado, ó. Estamos aqui, ó, gente, no Coisa da Santa Joana. Aqui, ó, tá vendo? Mano, viemos aqui gravar um vídeo pra vocês do tour do carro, né, Davá? Porque aqui é mais tranquilo, passa menos gente, menos carro, mas esquecemos desse detalhe. Toda hora esse sino toca. Inclusive, se vocês não assistiram, né, Davá, o tour do carro, assiste, gente. A gente veio aqui, ó, só pra gravar pra vocês. E matar a saudade desse lugar, porque eu amo esse lugar, gente. Aí nós esquecemos que tinha o sino da igreja, mas aí toda hora nós parávamos, teve uns cortes, mas ficou ótimo o vídeo, eu amei. Espero que vocês também tenham gostado, quem assistiu aí. Olha o tanto que é lindo esse lugar, gente. Vou virar a câmera aqui pra vocês verem. Olha isso, gente. Ai, dá uma paz. Ali é o parquinho que eu já mostrei pra vocês, né? E aqui é a igreja, ó. Que toda hora toca o sino. Acabou de tocar agora. Agora vai demorar um pouquinho, né, Davá? Isso, gente. E hoje tá um dia lindo, né? Lugar maravilhoso pra você vir com a família, aqui, ó. Ah, é bom demais. Tranquilidade. Gente, quem gosta de tranquilidade? Ah, é bom demais. Fala aí com vocês do Brasil aí, né? E bebe aí nessa muvuca de gente. De Portugal também. Nossa, tá cheio de gente agora de Portugal que assiste nossos vídeos. Gente, aqui é uma maravilha, uma paz. Entendeu? Ó, ouvindo os pássaros, ó. Tem preço que paga isso? Bom demais. De férias, assim, ó. Tranquilo, igual nós estamos. Não, ele tá de férias. Esse marido dá uma graça, gente. Pôs o óculos pra falar pra vocês que tá de férias. Uma fériazinha, né, gente? Uma fériazinha. Ah, é verdade. Nós estamos de férias, gente. Olha aí, quem tá voado é eu. É verdade, gente. Estamos de férias. Ele me lembrou. Ele tá de férias uma semana. Uma semana. E eu duas semanas, né? É verdade. Aí agora ele vai pegar, gente, ali as roupas, né? Pra gente pôr ali no contentor de doação. Porque nós vamos lá passar no chinês, né? Então vai pra comprar coisa pra... Isso, é mesmo. É, nós temos que ir lá passar no chinês pra poder comprar as coisas pra fazer o destralhe, né? Já estamos destralhando, mas ainda tem mais coisa pra destralhar. E eu tô à procura. Depois eu vou mostrar pra vocês do que que eu tô à procura. Pega lá, mozinho. Nossos sacos. E tem tudo aí, coisa boa, gente. É porque a gente não usa mais, sabe? Aí vai servir pra outras pessoas. Ao pé, né? Não, dentro, né? Ah, Devá, aqui não é contentor de doação, não. Aqui é lixo. Ah, meu Deus. Ih, vamos ter que ir em outro. Nós nem reparamos. Então tem que ser lá perto de cá. O Devá falou que você queira contentor de doação. Eu acreditei nele. Eu achei que era... Olha ali do outro lado. Ai, não me lembro. É ali, naquele verde lá, ó, gente. É porque tem tanto tempo que nós não vem aqui que nós confundimos. Vamos lá, então. Vocês devem estar morrendo de rir, né? Quem conhece aqui em Portugal falou, Uai, eles vão pôr no lixo. Ai, ai. Gente, vocês devem estar morrendo de rir, né? Nós querendo pôr as cores no lixo. Deus me livre. Serve pra muita gente. A gente entra só coisa boa que tem ali. Roupa boa minha, dos meninos. Mochila. Tem até um quê? Um Playstation, não é, Devá? Ah, ele pôs ao pé, assim, do contentor. Pra quem vê e quiser pegar, é um Playstation 3. Tava faltando a tampinha, então a gente não é poupa vender esse trem, né, gente? Nem conhece ninguém, assim, que queira, assim, que nós saiba que queira. Então, ele não jogou fora. Ele pôs no pé. Você pôs no pé, já que eu te falei, né? No pé do lixo? Isso. Pra alguém pegar. Agora, de roupa, aparece verdinha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Tem um pessoal trabalhando aqui perto, mas vou tentar mostrar aqui pra vocês. Olha, gente, é aquilo verdinho ali. Tem uns homens trabalhando lá, não vou filmar, vocês estão escutando barulho, né? Aí, o Devá vai pôr naquilo ali mesmo. Pra quem precisar, né, gente? Ajudam as pessoas que precisam. Eu não sei pra onde eles levam. Comenta aí, amigas de Portugal. Pra onde eles levam essas roupas, essas coisas que a gente põe ali pra doação? Eu não sei. E esse tempinho que eu não tava gravando vlog pra vocês, gente, eu já desfiz de muita coisa. Já tirei muita coisa lá de casa. E eu fico pensando, por que, gente, que a gente acumula tanta coisa? É por isso que tem aqueles vídeos de acumuladores, sabia? Aos poucos que a gente vai acumulando e nem percebe na correria da vida. Indo pro trabalho, menino na escola, e chega cansado, e vai fazer comida, vai pra igreja. E vai amontoando, vai amontoando coisas que a gente já não usa mais e que serve pra outras pessoas. E a gente tem que sempre tirar coisas pra entrar coisas novas. Senão nunca entra, vai colocar onde? Vai só entulhando. Então eu tô tirando, gente. O máximo que tirar, melhor. Claro que o que a gente usa não vai tirar. O que a gente gosta não vai tirar. Mas tem coisa que tem três anos e meio, quatro anos, que a gente nem pega, sabe? Já tirei muita coisa e vou tirar muito mais. E vai abençoar muita gente que precisa também, né? Quando a gente chegou aqui, nós pegava coisa direto, né? Devar dentro do lado do lixo, não era? Não é dentro do lixo, gente. É assim, quando a coisa é boa, as pessoas põem do lado de fora do lixo, assim, encostadinho. E nós pegava, pegava colchão. Quem acompanhou nós daí do início, pegava. A gente pegava, gente. Agora que a gente tá começando a comprar as coisas. Mas a gente usou muita coisa usada. Até hoje, de vez em quando, eu ganho as coisas, eu uso. Sabe? Mas vai, você enjoa, não quer mais. E aí passa pra quem precisa, né? Pra quem tá chegando agora. É lá perto de casa também, o pessoal pega também, gente. A gente põe lá. E é o pra de pôr? É só pôr. Eu põe, não vem em 20 minutos, não, que eu vou olhar lá, cadê? É, então, bom. Sempre tem alguém que precisa, gente. Isso é bom, gente. Não jogue dentro, entendeu? Põe ali pertinho ao pé. É isso que eu coloco, certo? Lá perto de casa, qualquer coisa. Agora, se for coisa quebrada, estragada, que não dá mesmo pra usar, põe dentro do lixo. Mas se for uma coisa que dá pra utilizar, igual o Playstation tava bom, funcionando tudo direitinho. Com certeza alguém vai pegar. Acabou de chegar agora, não dá pra comprar um Playstation 5 da vida. Nós nem tem mais Playstation, mas o Caleb, ele só quer se for o mais novo agora, né? Adolescente, vocês já viram. Então, como nós não podemos comprar um novo agora, fica sem nenhum, porque ele não brinca mesmo. Não, aliás, não tem um ainda. Não, ainda tem um. Tá vendo? Vocês nem usam. Tinha que vender esse também ou dar pros outros. Não usa? Vamos passar agora perto das ovelhinhas, gente, ó. E agora partiu, né? Casa China. Olha essas árbitros que tá lindas, gente. Nossa, já tá bonita, né, Davá? Tá linda. Faz dia que nós não vêm pra esse lado de cá. As ovelhinhas ficam aqui, mas não tão aí hoje, não. Tá lá pra dentro. É a primavera, né, gente? Primavera, estação linda, maravilhosa. Eu só acho ruim o pólen, que eu fico atacada da alergia, né? Olha aqui. Aí agora vamos lá pra Casa China. Vamos lá ver se nós encontra. Isso. Né? Bom, gente, tô conversando com meu marido aqui. Já estamos quase chegando. Ele acha que só vou ter que pedir no site. Eu tô querendo aquela coisa... Eu não sei como é que chama. Ó, tá pra arrendar ali em cima, ó. O apartamento. Deve ser caríssimo nessa área aqui. Parece ser bom. Olha, gente. Olha ali, arrendo. Vou dar o zoom pra vocês verem. Ai, olha aí, ó. Parece ser top esse apartamento aí, ó. Perto de tudo, ali é o pingo doce, ó. O apartamento ou é sala? Não sei. Parece ser sala. Sei lá, mas é lá em cima. Parece um apartamento. Ai, ai. Eu tava dizendo pra vocês, gente. Já tá chegando ali. Aquele varal, assim, pra pôr os cabide, que as pessoas usam muito em closet. Como lá em casa não tem muito espaço e como mofa muito, eu penso que as roupas abertas vai ficar melhor, né? Pra respirar, assim, pra não mofar. O que você acha? Depois vocês falam que é o que eu deixei de falar. Eu não sei, Silvio. Eu acho que sim. Eu acho que o mofa é o mesmo jeito. O mofa é o mesmo jeito. Aqui é cheio de coisa. Aqui é úmido, né, gente? Lá em casa é úmido. Aquela parte nem foi feita pra morar. É um anexozinho, né? Depois eu vou mostrar pra vocês entenderem melhor. Porque talvez tem pessoas aí que nem conhecem lá ainda. É novo por aqui, viu? Seja muito bem-vinda aqui no canal. Mas é assim, gente. Lá tá uma bagunça que eu não tô aguentando mais. Vou mostrar pra vocês como é que tá lá. Então eu quero comprar essa coisa, que eu esqueci o nome. Pra ver se fica melhor, sabe? As roupas no cabide, direitinho. Quero comprar os cabide. Comprar as caixas de organização. Vamos ver, né, Dava? Se vai ter. Se é barato. Porque eu não tô tendo muito dinheiro agora. E se dá pra me fazer isso hoje. Se não der, a gente vai fazendo aos poucos. É assim. Tem que ter paciência. Ó, dá o passo além da perna, não. Bora lá. Chegamos. Chegamos aqui na Casa China. Tem outros chineses também. Mas a gente já foi. E a gente gosta mais de vir aqui. Já pegamos o hábito de vir aqui. Vamos dar uma olhada. Ver se encontra. Gente, olha o tanto que é lindo aqui. Eu acho que é tão lindo. Depois que você trocou esse pis, né, Dava? Olha aqui. E tem muita roupa bonita. Muita roupa boa. Tem bolsa. Olha que linda essa bolsinha, gente. Ó, com a estampa portuguesa. Eu acho muito bonita. Inclusive, a minha carteira, ó. É parecida. Tá vendo? É muito linda. Aí tem roupa brilhosa, esparafatosa. Pra quem gosta, né, gente? Ó. Bem brilhosa. Ó, 50% de desconto. Essa loja aqui é muito top, viu? Só que a gente vem aqui e tem que ter cuidado. Porque senão você gasta muito. A parte que eu gosto de ver é essa parte aqui, ó. Das plantas, das decorações. Eu fico assim, sonhando com decorar a minha casa. Que Deus vai me dar um dia. Que eu creio. E aí eu fico sonhando, sabe? Acho tão lindo, olha. Pra montar um cantinho de gravação, né? Olha que chique, gente. Tem muita coisa. Ó. Muita coisa mesmo. É muito lindo. Eu acho top. Essas plantas também tem que saber escolher, né? Que tem umas que tem uma aparência muito artificial. Mas tem umas que tem uma aparência bem naturalzinha, sabe? Tem várias, ó. Tem pra lá também. Essa loja é imensa, gente. E tem de tudo. Tudo que você precisar, você encontra por aqui, ó. Amofada. Agora lá em casa eu não gosto de comprar muita coisa, gente. Porque como é pequeno, a gente tem que ser muito minimalista. Senão fica tudo entulhado. Eu quero... Lá em casa eu quero quanto menos, melhor. Sabe? Comprar o que necessita mesmo. O que fica bonito isso aqui mesmo. Ó, com a casa grande. Isso aqui fica top no pé da cama, né? Pra guardar as coisas. Mas lá em casa já não dá. Tá vendo? Então isso é bonito pra casa grande. Casa pequena a gente tem que pôr menos coisa possível. As caixas de organização, ó. São aqui, ó. Mas primeiro eu vou ver se eu acho o negócio. Porque eu tenho que comprar a caixa que encaixa nele embaixo, sabe? Se eu comprar a grande demais e depois não cabe. Então eu vou ver se eu acho ele primeiro. E depois eu volto aqui. Pra gente olhar as caixas. Mas essa loja é enorme. Eu já comprei tanta coisa aqui. Muita coisa. Ó, tem garrafinha, tem copo. Esse copo aqui é maravilhoso. Pra gente tomar café, olha. Tá vendo? Tem de vários modelos, ó. Muito bom mesmo. Muito bom. Ó, loja. Se a gente tiver pouco dinheiro e for uma pessoa que gasta muito, não é bom vir aqui. Porque tudo que a gente vê, a gente quer. E acaba que eu já comprei tanta coisa aqui que eu nem usei. Então a gente tem que ter domínio, né? Tem que ter controle. Eu tô trabalhando isso em mim também. Aí aqui é pra quem gosta de flores. Sou quem trabalha com decoração, ó. Tá vendo? Inclusive, eu queria comprar, sabe? Uma plantinha dessa, assim, ó. Pra pendurar lá na minha sala. Mas eu até esqueci disso. Comecei empolgada de decorar na sala. Depois eu acabei esquecendo. Na correria da vida, né? Esqueci. Eu quero uma assim de pendurar, ó. Mas eu quero, assim, com um ar bem mais natural. Essa aqui tá mais bonitinha, não tá? Passando música. É perigoso dar direitos autorais, gente. Se vocês veem uns cortes aí, gente, é por causa dos direitos autorais. Tá passando música aqui. Não vou editar, eu acabo cortando. Aqui tem cortinas, ó. De todas as cores. Eu acho as cortinas aqui um pouco caras, ó. Na feira é mais barato. Ficar ali no que eu vim procurar, senão fica aqui o dia todo. Porque eu amo ficar aqui. Eu amo ficar aqui, gente. Olhando as cores. Deixar eu fico o dia todo. Eu sempre falo que vou comprar o espelho também e não compro, né? Já falei pra vocês várias vezes. Tem de tudo aqui, gente. Vou ver onde o marido tá. Ah, tá lá. Lá no finalzinho, ó. Achei ele. Olha lá ele lá. Gente, ó. A funcionária me ajudou. Porque aqui é tanta coisa que a gente não acha nada. Tanta coisa. Então tá aqui, ó. Tem vários modelinhos. Vou dar uma olhada. Estante para sapatos. R$ 8,95. Eu acho que é essa de cima aqui, ó. Na casa não cabe. Senão eu queria pôr uma dessa. Faz tanta falta quando a gente... Eu tenho vontade, gente. Quando entra dentro de casa, tem um desse, sabe? Pra gente pôr o sapato que usa na rua, né? E que já calça o chinelo, a pantufa. Ó, tem esse aqui, ó. É bem pequeno. Não cabe quase nada. E tá... Acho que R$ 16,95, eu acho. Tem que ver, gente. Aqui direitinho. Aí depois que eu comprar, eu falo pra vocês. Quanto foi o que eu comprei. Porque tá difícil de ver aqui. E gravando e mostrando. Fica difícil. Esse aqui é R$ 5,50. Mas é de sapato, ó. Tá vendo? Tanto que é legal. Pra pôr o sapato. Mas eu já tenho uma pastilheirinha lá que nós põe sapato. Eu tenho que achar. É o de... Tipo esse aqui, ó, gente. Que eu quero, ó. Só que maior. Um pouquinho maior. Ou então eu vou ter que comprar dois. Porque só um assim não vai dar nada. Ó, dá pra... Vamos dar uma olhada aqui, gente. Depois eu não mostro pra vocês qual que nós comprou. Oi, Calamonosa. As pessoas estavam com saudade do meu menino, Helri. Fala oi, pós-menino. Fala. O pessoal. Fala oi, Sara. Oi. A Sara chegou da escola. A gente tava aqui, ó. Arrumando o quarto. Tá uma bagunça, gente. Não repara. Quis arrumar a cama. Mas eu baguncei tudo. Que eu tô separando, ó. Algumas coisas. Tá só bagunça aqui, gente. Não fiz quase nada. Aqui em cima, gente. Tava cheio de coisa. Isso foi jogar fora. Que vocês viram. Olha o mofo que tá ali, ó. Ainda vou ter que limpar esse mofo. Mas o foco aqui, gente, é desfazer desse guarda-roupa. Por quê? Olha. Não tem condições mais. A roupa fica aqui. Enche desse esfarelo. E tem uns tecidos que nem sai mais, né, Sara? Estraga a roupa. A roupa nem presta mais, né? E aí a gente vai desfazer desse guarda-roupa. Por isso que eu fui lá comprar o que eu vou mostrar pra vocês agora. Consegui achar, só não sei se vai prestar. Nome de Jesus que preste. Porque meu dinheiro não é capim. Olha aí a bagunça que tá isso, gente. Tá fazendo vergonha. Meu Deus do céu. Tem que arrumar isso. A correria é grande, mas agora eu tô de férias. Uns dias, duas semaninhas. Então eu tenho que correr pra deixar isso tudo limpo, ó. Tirar esse mofo. Limpei pouco tempo, gente. Mas aqui é mofo direto. Só quem mora aqui sabe. Olha a situação desse aqui, ó. Aí eu vou tirar essas malas. Quer limpar ali. Então esse é meu foco. E esse guarda-roupa eu vou ver o que eu faço também. Bora ver. Devagarinho a gente vai arrumando. Quando for ficando pronta eu mostro pra vocês. Vou mostrar. Eu comprei essa caixinha. Que eu já comprei uma. Eu já tenho uma ali guardada. E comprei cabide. Eu comprei desses fortes. Que o Odevar falou pra mim assim. Ah, não vale a pena comprar esses de plástico. Porque eles quebram. Eles partem todo. Então eu comprei cinco desse aqui. Vou deixar o preço passando aí na tela pra vocês. Aí eu comprei esse organizador. Tomara que seja bom. Igual parece aqui na foto, né? Ó. Tem as divisãozinhas. Dá pra pôr calcinha. Cueca, meia. Alguma coisa assim. Vamos ver como é que eu vou organizar. Peguei também esses cabide mais fracos. Pra pôr umas levezinhas da Sara. Ou do Caleb. Não sei. Ainda vou ver como é que eu vou organizar lá. Pensar melhor. E comprei o negócio que eu falei pra vocês, ó. Só que eu ia trazer dois. Porém, eu fiquei com medo de ser fraquinho, ser ruim. Aí eu comprei esse. Se for bom, depois eu volto e compro mais um, né? Esperar receber de novo. O pagamento também já tá no finish. E aí, quando eu receber de novo, eu volto lá e tomara que tenha do mesmo, né? Se for bom. E o Harry tá aqui, ó. Chamando atenção, né, Harry? Aqui fala que é 90 centímetros, né? Por 1,60 de altura. Ele é só 90 centímetros de largura. Ou seja, não cabe muita coisa, né, gente? Então, tem que ser dois. Tá cabendo aquele espaço lá. Tomara que dê certo a minha ideia. Porque a minha ideia é pôr a caixa aqui embaixo, ó. Esse organizador aqui embaixo. E aqui pôr as roupas de te pendurar, sabe? E aí, aquelas cobertas, aquelas cores, eu não sei. Ainda vou tirar umas pra doar. Vou ver o que que eu faço, gente. Devagarinho nós vamos organizando. E vocês vão acompanhando nossos vlogs. E eu vou mostrando pra vocês como vai ficando minha casa. Devagar a gente vai destralhando, né? Por quê, gente? É devagar. Porque não dá pra fazer tudo num dia só. Só eu sei a correria que é. A gente tá dividindo igreja. Tem que arrumar as coisas da igreja também. Agora mesmo cheguei, ó. Já é meio dia e quanto, Sarah? Já é... Tá tarde. Daqui a pouco... Daqui a pouco o Caleb chega. Eu nem fiz comida ainda. Vou fazer almoço agora. Já não dá pra continuar com o destralhe. Já vou ter que fazer a pausa pra fazer comida. E é assim. Depois eu continuo. Meu guarda-roupa também tá precisando tirar a roupa que eu não uso mais. Da Sarah também tem que tirar. Já falei pra ela. Ela já tirou um pouco, mas ainda tem que tirar mais. A cozinha tem que tirar mais louça. Esse dia eu tirei um bocado, mas tem que tirar mais. Sabe? Porque não precisa de muita coisa, gente. Precisa das coisas úteis. As coisas que a gente usa. Tô falando com vocês, guardando aqui as coisas aqui. As coisas que você usa, você precisa. Que você não usa pra que guardar, não é? Então é isso. Agora eu vou ali fazer a comida. A Sarah já esquentou o macarrão delicioso que eu fiz ontem. Mas é pouco. Então eu vou ter que fazer mais comida. Mais almoço, né? Ela tá com fome, já vai comer. E ontem eu fiz um bolo, gente. Mostrei lá na minha rede vizinha. Vocês não me acompanham lá, né? Tem que me acompanhar pra ver tudo em tempo real. Um bolão, né? Dava de chocolate. Delícia, gente. Aí sobrou a cobertura. Sobrou a cobertura. E eu guardei pra ela o brigadeiro que ela gosta. E guardei na latinha. Falei, Sarah, aí depois que você come o macarrão, você come de sobremesa. Ela já comi. Rápido, hein, Sarah? Gente, olha o tamanho da minha menina. Olha o tamanho. Ela gosta desse pai. Não gosta? Vai sentar. Vem, você vê que eu pego ela e faço assim, ó. Deu um beijo nela. Ela não gosta. É o que eu falo. Mas ela gosta desse velho. Me sabe barba, assim. Esse negócio. Vai comer, nega. Você é mais besta. Partiu lavar aqui pra poder fazer comida. Ô, senhor. O que eu faço primeiro, pai? Olha aqui. Já tem louço sujo. Lavei ontem à noite, ó. Tem que guardar esse que eu lavei ontem à noite. A máquina já tá cheia de roupa. Já vou estender. E vou pôr mais pra lavar, ó. E aí vou tirar e pôr mais pra lavar. Porque é assim. Não sei o que eu faço primeiro. Enquanto eu estendo as roupas, ó. Tô estendendo aqui. Maridão tá ali, gente. Lavando as vasilhinhas pra me pôr o feijão pra cozinhar. Pra que é melhor que o marido desse? Fogo, hã? Pois é. Pois é. Tô lavando. Ontem eu lavei a vasilhinha. Hã? Não foi eu que lavei de noite antes de dormir, né? Mas ontem eu lavei de dia também. Ah, de manhã, de manhã. Lavou mesmo, gente. Lavou mesmo. Tem bombril ali dentro, parei a panela ali, eu guardei. Hã? Cadê o bombril, parei a panela pra mim? Já que a minha mão tá doendo. Não, não. Sei, não. Eu não queria dar panela de espalhar, né? Todo dia é dia, uai. Que dia que é esse dia certo que não chega? Vai ficar o dia. É com hora marcada, Sara. Parei a panela. Tem que marcar o dia pra nós mexer com isso. Quando começar, eu tenho que buscar o Caleb. Ai, meu Deus do céu. Deva, o tempo que você tá lavando, você passa o bombril, homem. Gente, o marido colocou o feijão pra cozinhar pra mim, né? E saiu. E eu tô aqui, olha aqui. Tô quase nadando na bagunça, né, Sara? Nós estamos aqui separando o que vai querer, o que não vai querer. E olha o que que eu encontrei. Os coisinhas, as artesinhas do Caleb de muito tempo atrás que ele fez, olha. Aí acho que ele vai falar que pode jogar fora, né? E também ficou uma coiseira guardada, gente, né? Dá dó, né? Eu sou assim, se eles também é assim, fico com vontade de guardar tudo. Mas eles fazem tanta coisa que o Caleb e a Sara, os dois, gostam de arte, né, Sara? Aí ela faz e ele faz. Onde eu vou enfiar tudo isso nessa casinha pequena, desse jeito? Aí ela, mãe, pode jogar fora. Aí eu vim aqui gravar, porque aí fica guardado, né? Deixa eu ligar o flash. Olha isso. Esse aqui foi o Caleb que fez. Aqui é umas folhas em branco. Eu vou guardar, né, que dá pra usar. E aqui foi o Caleb que desenhou também. Ó, ele até escreve aqui a letrinha dele aqui, ó. Agora tá diferente a letra dele já. Daqui faz tempo. E aqui, ó, ele que desenhou. Se ele vier o Moçane, ele vai achar ruim, porque ele desenha melhor que isso agora, sabe? Fala, mãe, Deus me livre, mostra isso não. Só que ele não tá aqui ainda. Pai dele já vai buscar ele lá, já foi lá buscar. E aqui, ó, a Sara... Olha a Sara também, né, mãe? Quando ela começou a desenhar, ó, gente, ó. Ela desenha bem, olha. Olha, os desenhos, Sara, vai ficar de lembrança. Sua evolução nos desenhos. É, fica guardadinho no vídeo. Pega aqui pra mim, não quer abrir? Vai ser um monte de folha limpa aqui também. Ou é grossa? Ah, é grossa? Essa é grossa, gente. Ó, a mão fechada. Que horror. A mão pra cima. Por quê, Sara? Não, ó. Foi só uma mão. Ah, foi? Olha aqui, ó. A mão assim. Não tem desenho a mão, não. Ela tava treinando a mão, gente. Aqui, acho que ela começou e não deu certo. Ela parou. Aqui atrás tem o quê? O que é isso, Sara? Coco? Aqui tem uns pratos. Prato, tigela. Acho que é. Aqui tem uns lápis que eu vou pôr o Caleb pra pôr na bolsinha dele, pra reutilizar. É, não, é pra mostrar isso. Tem mais mão aqui, ó. Estralando os dedos. Ó, dando um ok. Depende, assim, a interpretação que vocês dão, né? É por isso que ela tá linda. Cuidado que é a interpretação, fogo. Não, não é isso, não. É o quê? Ó, o tênis. Ó. E aqui, deixa eu ver o que é isso. Ela passou uma cadeira. Ah, ela passou uma cadeira? Você desistiu? Era o contrário, mãe. Eu fiz assim, ó. Isso, sardinha. Essa é sardinha. Dá pra ver que é sardinha, não é, gente? Ó. Ficou bom esse. A mão feia. Essa ficou feia mesmo. As outras ficou bonitas. Aqui o chocolate. Chocolate eu conheço de todo jeito. Pode desenhar do jeito que eu conheço. Chocolate. E a bolsa. Olha que bonita essa bolsa, sabe? Tá com vergonha de quê? A bolsa ficou bonita. E as mãos também. Aí o elefantinho do Caleb. Falei, sabe, esse é seu? Ela, mãe, esse não é meu, não. Mas o Caleb, ó, fez a arte. Colou aqui lá, ó. Ficou bonitinho, né, gente? E aqui tem os livros. Ah, tem mais um do Caleb aqui, ó. O nome do bichinho. O nome do personagem. E aí tem os livros aqui, ó. Volume 6. Ah, não. Esse aqui é do Pingo Doce, Sara. Ah, não. Esse aqui é a historinha que eu peguei no Pingo Doce. Eu tô pensando que é livro de escola. Não, tá novinho. Vou guardar. Depois a gente dá pra alguém, né? Olha o que a gente desenha no Galeta. Tem criança. Ih, gente, misericórdia. Vou pôr o dele na pasta. Ah, ele guarda. Não, esse daí tem que guardar mesmo. É a evolução dele. Ih, se eu mostrar, vai ver 50 minutos. A Sara ri, mas eu acho bem feito. O que vocês acham, gente? Olha. Ela acha engraçado. Ela acha engraçado. Porque ela desenha outro tipo de arte, né? O Caleb já gosta de desenhar essas coisas. Certo. Olha aí, ele gosta. Olha aí. Fica horas, gente, desenhando. Olha isso. Esse aqui, esse bicho é feio, né? Ó. Esse tá fumando. Um dia eu briguei com ele. Falei, Caleb, que você desenha esse povo fumando? Ele lá é porque o personagem lá fuma, mãe. Ah, tá. Deus me livre. Que incentivo que esses desenhos dá. Olha aí, esse aqui ficou até bom. Mas esse aqui faz tempo, gente. Igual ele tá desenhando bem melhor, sabe? Esse aqui eu não sei o que que é. Acho que é uma redação. Depois eu vou ver aqui. Vou até deixar assim pra me ver melhor. E aqui tem uns outros desenhos, ó. Várias pessoas, ó. Que ele desenhou. É desenho demais, gente. Ele desenha bem. O Caleb, desde pequenininho, ele gosta de desenhar. Aqui tem umas folhas em branco, que eu vou separar também pra guardar. Folha limpa. Porque ele gosta de pegar as folhas limpas e ficar desenhando. Então, já serve. Aí, a gente tá molhando aqui. O caderno do nono ano. Caderno do nono ano. Aí, a gente vai ver o que é que vai guardar e o que é que não vai. Eu estudava só de tarde, olha. Maravilha, hein, Sabe? Maravilha é nada. Não achando bom, não? Eu prefiro de tarde limpa. Encontrei esse aqui, ó, gente. De 2021. Ele desenhou a data. De 2021. E a assinaturinha dele. Esse aqui também, ó. Deve ser algum trabalho de escola. Aqui ele caprichou, olha. Fez todos os detalhes, esses dois. Aqui temos uma arte de Sarinha. Pra vocês verem que a arte dela é diferente dele. Ele gosta de desenhar cara, pessoas, né? Ela gosta de desenhar objetos, plantas, frutas. Pessoas, você quase não desenha, né, Sara? Aqui é o livro. Ó. Tá feito. Aqui ela tava no início. Olha o bule dela, que lindo. E faz tempo que você fez, né, Sara? Agora você tá bem melhor pra desenhar. Muito tempo. Olha a penteadeira, gente. Tá vendo? A Sara tem um tipo de arte, o Caleb tem outro. Mas todos os dois tem um dom. Todos os dois tem um talento pra desenhar. Eu não tenho. Mas quando eu era novinha também eu gostava. Esse puxou esse de mim. Agora que eu não tenho paciência mais. Meu Deus. Tanta coisa pra guardar. Eu não sei nem onde eu vou enfiar tudo isso. Mas muita coisa que a gente vai jogar fora. Igual o caderno velho, sabe? Essas coisas. Dá dó, né, gente? Porque a letrinha evolui. Olha aqui a letrinha do Caleb, ó. Ixi, ó. Foi em 2021. A letra dele tá totalmente diferente, né, Sara? Não. Olha. Nem parece com a letra dele de agora. É bom pra ver, sabe? A evolução, né? Ó. 14 de abril de 2021. Olha isso. Tão bonitinho. Dá vontade de guardar tudo, né, gente? Olha. Mas Deus me livre. Haja espaço. Se a gente quiser guardar. Mãe é besta, né? Mãe quer guardar tudo. Olha. Bandeira de Portugal. Tão bonitinho. Vou perguntar aí qual que ele quer guardar. Qual que quer jogar fora. E chegar eu pergunto ele. Mas eu vou deixar algumas coisas de lembrança. Ó. E agora aqui realmente é livro do terceiro ano ainda, ó. Ixi, é do terceiro ano, Sara. Isso aqui ele vai falar que pode jogar fora. Isso aqui é do décimo ano. Aí esses livros eu não tenho dó de jogar fora, não, gente. Esses livros. A escola não pediu de volta, né? Essa vez. Sempre, todo ano, devolve. Aí esses daqui, não sei porquê. Não me lembro. Por quê, Sara? Eu não me lembro, não. Só sei que teve uns livros que eles não pediram de volta. Eu perguntei lá se era pra devolver. Eles falaram que eu não precisava, não. Isso aqui, gente. Eu vou tirar as folhas e vou usar tudo. Ela vai tirar as folhas e usar a pasta, né, Sara? É. Isso aí é o quê? É de geometria? É. É geometria, gente. As matérias dela. Olha a letrinha da Sara também. Isso aí não deve tomar, né? Já melhorou. Mudou muito assim. Mudou muito não, mas tá mais redondinha que essa aqui. Então tá igual agora. A letra dela é assim, ó, gente. Ela escreve assim e a Priscila também. Priscila também escreve igual ela. É por causa da Irlanda. É, na Irlanda eles escrevem assim. Agora o Caleb escreve cursiva. Por enquanto ainda. Por enquanto. Logo, logo. Ela vai querer mudar também. É mais fácil, né? Fica mais bonita. Eu escrevo cursiva. Olha o desenho do Caleb. Olha, 2022 esse, ó, Sara. Dos areais. 2022. Eu estudava na escola dos areais. Muito tempo atrás. Ai, ai. Tem muita coisa antiga aqui, ó. Nossa, olha colorido que eu tava procurando dia 10, né? Tá vendo? Fica no meio da bagunça. Olha o livro. Tá todo amassado, ó. Esse aqui é do Caleb. Esse aqui é do quarto ano. É. Quarto ano. Tem muita coisa, senhor. Ah, esse aqui é a cartolina do Caleb, esse aqui. Cartolina colorida. Isso é muito útil. Eu vou pôr as brancas junto com essa. Pra usar, né? Quando precisar, já tem. Não precisa comprar. Ih, misericórdia. Olha ele. Do terceiro ano, ó. Com certeza o Caleb vai falar que pode jogar foda. Olha o tanto de lápis, gente, ó. Marcador de texto é seu, né, Sara? Ih, Sara, acho que nem vai prestar. Outro sem tampa. Tá sem tampa esse rosinha, olha. Que dó. Tá prestando. Tá prestando. Mas tá prestando, Sara. Tá prestando. Tinha que achar a tampa dele. É tão bom, né? Marca texto. Você é do Harry. É quando eu for castrar ele, que nunca castro. Comprei pra castrar ele e nunca castrei. Tem que castrar. Fiquei com dó, gente, castrar ele. Aí eu comprei pra pôr no pescoço dele pra não lamber. E aí não castrei, foi nada. Fiquei com pena. Gente, ó, quem acabou de chegar. Falou, pessoal. Oi. Olha pra cá. Seja educado. Gente, eu tenho entendido. Olha num cartão aqui. Quem nunca participou de vôlei, tem um cartão de vôleibol guardado aqui, gente. Que gracinha do Caleb aqui, ó, Caleb. Esse eu vou guardar. 2022, ó. O que que é? Você lembra? 2022? 2022 não era antes, não? Não era da Irlanda? 2022. Irlanda não é, né? Quarto ano. Eu sei. Então, é do quarto ano. É de inglês. Eu tinha um desse doer lá, não quero mais. Ele nem lembra, gente. Ele tá com a cabeça pior que eu. Esse aqui é quando eu completei o quarto ano. Ele falou que não quer nada, gente. Não quero nada. Só jogar tudo fora. Desapegado. Homem é diferente, né, gente? A Sara tá aqui com dó de jogar as coisas dele fora. E o Caleb tá aqui. Joga tudo fora. É. Nunca usou na minha vida. Deixei pra você olhar as suas coisinhas. Matar a saudade. Aqui, Calé, porque nós tínhamos olhando o seu caderninho. Olha a sua letra, como é que era do quarto ano, ó. Olha aqui os seus desenhinhos. Nossa. Ai, ai, olha aqui. De inglês esse. Caderninho de inglês. Ah, quando eu tentava fazer a letra, assim, ser cursiva, eu só fazia cursiva. É, que eu tava falando. Você tá fazendo cursiva ainda, né? Não. Não tá mais? Eu tô fazendo cursiva, é. Ah, mas esses dias eu vi sua letra cursiva. Você parou esses dias agora, então? Não, eu parei faz anos. Ah, que faz anos aí, Sara. Não, onde você viu essa cursiva e viu? Só no nosso documento que colocou essa cursiva. Que é isso aqui na sua boca? Acho que deve ser Todd. Você foi e voltou com o Todd aí? Os caras eram engraçados. Tava derrubado, minha cara tava... Gente do céu, já é três e meia. Ainda estou aqui na labuta arrumando roupa, tirando roupa que não usa mais, tirando bagunça. Já pus no saco as roupas dali, tava tudo mofando, gente. Tirei um monte de roupa mofada que não presta mais, tirei dali já pra jogar fora. Algumas eu vou tentar tirar o mofo, que eu gosto muito, sabe? E aí, agora o que que eu fiz? Isso é coberta, lençol que eu uso pouco. E quando for usar, vai ter que ser assim, né, gente? Eu coloquei dentro, coloquei no saco pra evitar a umidade dentro, né? Vamos ver se funciona. É dredom, cobertor, lençol. Dobrei bem dobradinho, pus dentro do saco e enfiei aí. Agora eu tô arrumando minhas roupas aqui, ó, direitinho. Tá uma bagunça ainda, ó. Tem bagunça em cima da cama. E ali a gente já estendeu. Meu marido me ajudou. Enquanto eu fazia uma coisa, ele fazia outra. E aí nós estendeu as roupas. Tô batendo até um solinho ali, ó. E eu ainda tô lavando mais. Lavando as brancas agora. É roupa pra valer. Meu marido já fez duas viagens levando saco de coisa. E ainda tem esse saco pra ele levar. Olha, ele desmontou o guarda-roupa. Esse guarda-roupa foi uma benção. Ajudou nós muitos anos, mais de três anos. Mas agora o coitado realmente, ó, não tá aguentando nada. Tá em tempo de desabar. As da lateral tá tudo forte. Mas a de cima e a de baixo tava podre. Então, ó, ele já desmontou. Ali tem roupa, porque a hora que eu montar o negócio eu vou ver qual que cabe lá, qual que não cabe. E tem que arranjar lugar pra colocar, né? E olha que eu já tirei quantos sacos da Maxi já levou. Três ou quatro, né? Não, muito mais. Mais? Não, tô falando de roupa. Sem ser o lixo. Porque teve livros, papéis. De roupa foi três sacos, que eu lembro. De lixo aí foi um sete. Foi, não foi? Foi. É entulho, gente, sabe? É papel, é livro, é brinquedo. Ainda tem mais coisa ainda. Aí, ó, a tanta serragem que ele tá soltando. Tá vendo, gente? Essa é a serragem, ó, do coisa, do guarda-roupa. E ali mofa muito. Ficava difícil de eu limpar ali. Fiquei apertado demais. Eu acredito que agora vai ficar bem melhor. Aí meu marido deu a ideia de aproveitar esse espelho. Porque a Sarah gosta muito de espelho. Eu também gosto. Ele disse que vai tirar essa parte. Vai arrumar direitinho. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou, né? Ele vai buscar a chavinha, vai arrumar direitinho. Vamos ver. Se ficar bonitinho, nós aproveitamos. Se ficar feio, né, gente? É mais em tudo pra jogar fora. O espelho tá bom, ó. Tá sujo, mas tá bonitinho o espelho, ó. E ele é bom, ó. Dá pra ver o corpo inteiro. Né? Vai igual eu queria, né? Olha aí. Dá pra ver o corpo inteiro, gente, ó. Meu corpo fitness. Só que não. Ai, Jesus. Aí estamos aqui na bagunça ainda. As gavetinhas tá boas, ó. Talvez nós vamos ter uma ideia com ela também. Tô pensando ainda. Pus a mala ali pra tomar um sol. Tô limpando ali aos poucos. Deva tá varrendo aqui, tá me ajudando também. Tá nós dois nessa luta. A Sarah ajudou um pouco também. Mas ela teve que sair. E aí estamos aqui. Uma hora a gente acaba. Olha que é a umidade, ó, gente, ó. Tá vendo por que que mofa, ó? É úmido. Não tem jeito. É limpar e mofar. Limpar e mofar. Mas a gente pode pensar assim, né? Tem que limpar do mesmo jeito. Limpar pra mofar de novo. Né, Deva? A não ser com essas casas novas, gente. Mas as casas antigas aqui. É, as casas mais antigas, todas mofas. Ainda mais que aqui é um anexo, né? Essa parte aqui, na verdade, nem é o apartamento, gente. É só um puxadinho que a gente põe bagunça, sabe? E ali é um trabalho da escola da Sarah. Vou ver se ela vai querer guardar. Tem que perguntar a ela. Ração do gato. Bola do Caleb. Eu vou organizar isso aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? A hora que terminar, capaz que melhora. Olha, já tô até chutando a bagunça. A hora que terminar, capaz que melhora. Vamos ver. Só de tirar essa coisa da roupa, acho que vai dar mais espaço. Agora eu fico sem saber onde eu enfio, gente. Porque três casacos desses já enche tudo. Porque não é muita coisa. É porque ele tem volume. Entendeu? Olha, um casaco desse já ocupa... Olha aí. Uma mala. Uma maleta. São muito grande, né, gente? É por causa do frio. Roupa de frio toma muito espaço. E o problema é... No inverno, a gente precisa dar as roupas do inverno. Mas no verão, não precisa. Né? Vai ter que guardar. Aí, o que aconteceu? Eu guardei na mala. Mofou um monte de blusinha minha de verão, gente. Agora o verão vai chegar. Minhas blusinhas estragou tudo. Vou ter que comprar outras. Então, nem sei mais se vale a pena ficar guardando roupa. Eu vou fazer esse teste de pôr no saco. Dois sacos. Por exemplo. A hora que o inverno passar agora, eu vou pegar meus casacos e vou pôr dentro de dois sacos bem amarradinhos pra guardar pra ver se vai morfar. Se morfar, quando eu for pegar, aí eu desisto. Aí eu vou ter que ficar trocando. Comprando novo, comprando novo. Porque morfou um monte de roupa minha. Morfou. Que era do verão agora. Ia tirar de lá pra começar a usar. Porque o tempo já tá, ó, começando a esquentar. Tá até enrolado, ó. Hoje tá um pouco frio, né? Tá chovendo. Como vocês virem mais cedo quando nós saímos. Mas abriu um sol agora, mas tá frio. Mas logo, logo vai começar o verão. Então eu tinha que usar roupa de verão. Mas aí a roupa mofa tudo, gente. Fica guardada. Aí eu fico sem saber o que que eu faço. Aí tirei um mucado, sabe? De assim... Tem umas que eu fico até com dó. A gente se apega, né? Mas não pode se apegar não, gente. Meu Deus. Tem que renovar as coisas. Próxima vez agora é esse sapato. Ver o que que quer, o que que não quer. Desfazer do mucado também pra ficar um minimalismo, sabe? Porque tem muita coisa também, ó. Mas o foco hoje é mesmo as roupas e aquele cômodo ali. Vai dar certo. A gente vai conseguir. Mas agora a gente vai comer, né? No meio dessa bagunça aqui. Eu consegui fazer comida. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha, gente. Na correria, eu fiz aqui um arroz, ó. Com legumezinho. Vocês não reparam. Porque, gente, realmente. Hoje aqui tá barulho de máquina. Tá uma bagunça. Mas se eu não gravar assim, eu não gravo nunca, né? Que eu tô dando um geral na casa sempre agora. Desentulhando. Deixa eu ligar o flash pra vocês verem melhor. Isso. A carninha tá com a cor diferente no vídeo. Mas, ó, tá bem bonita aqui, pessoalmente, sabe? E aí a gente vai comer agora. É um bifinho. Né? Tá escuro aqui dentro. E feijão. Deixa eu tirar a pressão aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o feijão tá assim. O feijão daqui, ele é difícil engrossar o caldo, gente. As amigas que são daqui me ensinam aí. Porque eu gosto de feijão do caldo grosso. Mas o que é raro eu conseguir um feijão que fica grosso. Aí esse aqui eu cozinhei ele até quase derreter, ó. Pra ficar mais bonito, ó. Feijão hoje vai ser esse. Restinho de macarrão de ontem com restinho de farofa. E também tem uma beterraba ali. Olha, beterrabinha aqui que já tá cozidinha, picadinha, ó. E aí a gente vai almoçar. Porque tá todo mundo com fome. Pronto, gente. Vou comer aqui pra continuar na labuta. Senão não acaba essa bagunça nunca. Não pense que tua vida acabou. Não pense que o céu desabou. Pois contigo Deus está. Só ele que te ama e te quer bem. Tregue tua vida, Jesus. Gente, como vocês podem ver, já é noite aqui. Tô com o flash ligado. Tá um vento que tá dando medo. Olha lá pra vocês verem. Jesus. E nós estamos aqui na luta ainda. A Sara tá aqui ajudando também. Ó como é que nós tá aqui nessa situação que não acaba nunca, né, Sara? É. Misericórdia, gente. Parece que nós vai mudar. É o dia todinho. Nós só fez pausa pra fazer comida. Pra ir lá onde vocês viram que nós foi. O vlog já tá gigante. Eu não terminei pra mostrar pra vocês, né? Mas amanhã eu vou mostrar. E amanhã cedo. Acho que eu mostro pra vocês. Fica mais claro. Mas eu queria mostrar pra vocês só mais isso. Que meu marido vai limpar aqui. Vai arrumar. E depois vocês vão ver como é que vai ficar. Ele teve a ideia de pôr o espelho ali, gente. Aí vai limpar, ó. Vai tirar. Com fé em Deus vai conseguir tirar esse mofo. Porque tá complicado, gente, esse mofo. E não pode polixir, porque o Caleb dorme ali, né? E vai ficar com cheiro. Mas ele tá tirando o máximo que ele pode. E ele vai arrumar ali, ó. E depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Ó lá, ó. Tá assim. Ó a bagunça que tá. Que é a comidinha do gato. Tá uma bagunça. E depois eu vou mostrar pra vocês cantinho como é que ficou. O guarda-roupa ainda tá vazio porque a gente limpou. Ele tá deixando dar uma respirada. Porque, gente do céu, ali tava só o mofo, ó. Ainda ficou uma mancha, tá vendo? É só Jesus na causa, viu? E o vento tá, ó. Olha isso. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho. Mas tá muito vento. Muita chuva o dia todo hoje. Aqui ficou assim, ó. A gente colocou os casacos. Vamos colocar a coisa ali embaixo. Não fica aquela maravilha, né, gente? Mas vai quebrar um galho grande. Aí, olha aqui. A bagunça que ainda se encontra. Agora hoje não vou gravar mais nada pra vocês. Continua aí com a manhã. Pra ver o que que nós fez aí. É muita coisa. E o vlog já tá grande, né? Bom, gente. Hoje é o dia seguinte. Dá pra vocês ver melhor a bagunça que tá aqui. A gente conseguiu, né, montar o negocinho, ó. Arrumei algumas roupas aqui dentro, ó. Dentro dessa caixa. Tá arrumadinho. Dentro do guarda-roupa. Depois eu mostro pra vocês também. Eu, mas a Sarah arrumamos. Mas aí essa parede, gente, não tinha condições de eu jogar aqui boa, né? A lixívia ontem, nesses mofos, assim, ó. E aí o Caleb já foi pra escola. Não tem perigo de fazer mal pra ele. Que ele é igual eu, sabe? Ele não pode sentir muito cheiro. Que ele fica ruim da bronquite. Aí eu esperei ele ir pra escola. Deixei pra hoje por causa disso. Aí agora eu vou jogar lixívia aqui. Já coloquei dentro desse vídeo de Ajax. Mas é que boa pura. Vou jogar e deixar agir. Porque esse é o único jeito que eu achei de tirar mais o mofo. Eu tentei tirar com o pano ontem, ó. Com a esfregona. Tirou um pouco. Tava bem pior. Tava desse jeito aqui, ó. Em tudo aqui, ó. Tirou bastante. Mas não saiu tudo. Eu quero que saia tudo, sabe? Então, ó. Como é que tá. Aí depois eu mostro pra vocês o resultado. Como é que ficou. O resultado dessa tiração de mofo aqui. Olha isso como tá. Tá bem feio, né? Vou parar de gravar e vou... Vou jogar aqui rápido pra... Quanto antes melhor. Pra abrir a porta ali, ó. E o cheiro sair, né? O Caleb chegar e o cheiro já saiu. Bom, gente. Esperando ver se clareia o tempo. Mas tá mesmo nublado. Com chuva. E eu fui olhar no Google. Vai piorar. Vai ficar mais chuvoso ainda. Então, já vou mostrar aqui pra vocês. Ficou limpinho, gente. Tirei o mofo. Saiu quase tudo, digamos assim. Mas deu trabalho, viu? Foi sofrido. Que fazia um tempinho já que a gente não tirava. A gente tira sempre. Mas dessa vez demorei mais um pouquinho. Agora vou fechar as cortinas aqui. Pra mostrar de cá. Que aí fica melhor pra mostrar, sabe? Porque eu queria mostrar pra vocês bem clarinho. Mas acaba que se eu esperar mais, vai escurecer mais. Olha. Daquele lado ali, ó. Saiu quase... Aquela sujeira lá não é dentro, viu, gente? É do lado de fora. Lá no vizinho pra lá. Então, o teto tava todo mofado ali. Vocês viram? Tava tudo preto. Atrás do guarda-roupa. Eu não encostei o guarda-roupa, sabe? Pra não mofar as roupas, né? Mas atrás do guarda-roupa tirei. Saiu quase tudo também. Ficou só do jeito que tá ali, ó. Bem pouquinho. Tá vendo? Aqui tá tudo limpinho, ó. Aí eu deixei o guarda-roupa aberto. Porque eu vou mostrar pra vocês também pra ventilar um pouco. Né? Como eu limpei ele muito com lixível. Com que boa, né? Ontem. Aí deixei aberto. Ó, a gente arrumou as roupas. Eu mais assar, ó. A gaveta também tá arrumadinha, ó. Tá vendo? E ali as coisinhas dela de escola. Coisinha que ela pôs ali. Que ela arrumou. As baguncinhas, né? Todo mundo tem uma gaveta da bagunça. Vai quebrando um gai. Ali também eu não encostei ele na parede, ó. Pra não mofar mais ainda. Porque ali cai a umidade, né? Mas, ó. Ficou bem melhor do que tava, né, gente? Nossa, não tem nem comparação. E desse lado ali o gato já vai comer, ó. Ali eu esqueci a porta aberta. A chuva molhou ali um pouco. Mas, ó. Ficou aqui, né? Os casacos, ó. Não coube muita coisa. Ali cabe mais uma caixa. Mas eu vi que se pôr mais peso ali, ele entorta. Ou seja, ele não aguenta nada. A gente é bem faquinha, não aguenta peso. Então, eu pus ali só um coisinho de crochê da sala. No trabalho da escola. Que é bem levezinho. E a maletinha que é levezinha também. Ali ficou aquela cadeira. Por quê? Porque eu pus ela, gente. Porque ele tava meio torto. Eu falei qualquer coisa. Eu escoro ela assim, né? Quando ela secar. Porque molhou agora com a chuva, ó. Ela tava aqui na porta. Pegando um sol. E a chuva veio de repente. Molhou. Mas, enfim, ó. E eu escoro ela aí, né? Pra poder não cair. Ali ficou as malas. Que, inclusive, eu fiquei muito triste. Chateada, gente. Ó. Minhas malas mofou, ó. Tá vendo? Aí eu vou esperar chegar o verão. Vou tentar lavar. Tirar o mofo. Se não sair, infelizmente, não dá pra viajar mais com elas feias assim, né? Mas só quando chegar o verão. Solão quente pra gente fazer esse teste. Mas, gente. Eu achei que ficou bem melhor. Nossa, 100% a mais. Tava muito ruim. O guarda-roupa tampava a claridade da lâmpada. Agora a lâmpada que fica aqui no cantinho. Dá pra clarear ali. Ontem à noite a gente fez o teste, sabe? Ficou bem mais claro. Porque a lâmpada é ali, gente. Ó. No cantinho. Tá vendo? Aí o guarda-roupa tampava ela. Agora ele... Não tampa, né? Não tem o guarda-roupa mais. Então vai clarear mais. Vai ficar melhor pra Sarah pegar as coisas dela aqui à noite. Mas ficou bem bonitinha agora. Eu pus a cortina ali pra vocês verem melhor. Pera aí. Deixa eu mostrar melhor pra vocês. Olha, gente. Eu fechei a cortina e pus o zoom mais pra longe. Vai dar a impressão que o cômodo é enorme. Mas só pra vocês conseguirem ver melhor, né? Não é tão grande quanto parece. Aqui é bem pequenininho mesmo, ó. Mas ficou assim uma bagunça organizada, ó. Os casacos vão ficar ventilando. Então eu acho que não vai ter perigo de mofo. Não encostei naquela parede ali também, pra não ter perigo de umidade. Ó, coloquei a cortininha assim. Aí... Aí ficou assim. O espelho ainda vou ter que passar um papel ali. Que eu limpei ele bem limpinho com o pano. Mas você sabe o espelho como é que é. Tem que passar papel, né? Ainda não passei ainda. Porque o Adevado disse que quer fazer uma arte ali. No próximo vlog eu mostro pra vocês se ele fez ou não. Ali tem outro espelho, ó. No guarda-roupinha. E ficou assim. Só de tá sem mofo, né, gente? Já é maravilhoso, né? Olha. Ficou um restinho, mas é muito pouco. Não sai. Pus lixivo. Pus que boa pura. Deixei a manhã toda aberta aqui pra não ficar cheiro nenhum. Limpei muito bem limpo. Tá bem limpinho mesmo. Nossa. Em vista do que tava, tá top. Muito top. Até a visão, ó. Do quarto deles pra lá ficou mais bonitinha. Só se via o mofo no teto e a escuridão, sabe? Agora, ó. Mesmo que a coxine, com a luz apagada, ó. Tá vendo? Dá pra ver bem. Não é? Ficou top, não ficou, gente? Ah, a luz não tava apagada, ó. Tava acesa. Mas não mudou muita coisa, não. Essa luz, ela é fraquinha, ó. Ficou bom, né, gente? Nossa. Amei. Bom, gente. Tô aqui, né? Tomei um banho, dei um hidratado no meu cabelo. Não mostrei pra vocês, porque esse vlog já tá muito longo. Senão, Deus me livre. Já tá, já é um filme. Não gosto. Tá quase seco meu cabelo. Hoje tem culto, né? Vou pro culto. Repartir do lado ao contrário. Aí dá pra vocês ver o tanto. Que o meu cabelo tá branco, gente. Olha isso. Bem branquinho. Tava aqui pintando minha unha, ó. Pintei. Né? Ó. Esse esmalte tá até aqui ainda. Esse aqui da Impala. Não sei que nome, que cor é esse. É um nude aqui. Mas é isso. Pra que vocês tenham gostado desse vlogão aí, desse filme. Beijinho. Fique com Deus. Deus abençoe você, sua família também. E até o próximo vídeo. Assista aí também esses vídeos aí que estão na tela final. Na verdade, um vídeo e uma playlist. Pra você fazer um tour aí e ver nosso canal completo aí, desde o começo. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!